Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá vindo aqui no zoológico e... No zoológico de? Animais, né? Qual cidade? Não sei. De Belo Horizonte. A nossa gostosa era mais doce, não você acha? E a viagem foi longa, viu? Nossa. Pertinho. É pertinho da nossa cidade. Não, não. A viagem foi longa, quase morri aqui. Uma hora e meia só. Duas horas. Não, não. A viagem foi longa, quase morri aqui. Não, não. A viagem foi longa, quase morri aqui. Não, não. A viagem foi longa, quase morri aqui. Não, não. A viagem foi longa, quase morri aqui. A viagem foi longa, quase morri aqui. A viagem foi longa, quase morri aqui. Nem tanto, né, Sara? Olha, ele está comendo. Olha, ele está comendo. Olha, o que você tem que pôr assim. Olha lá, o outro lá. Graça. Ah, tem mais um lá dentro. Está comendo. Agora vamos no rinoceronte. Rinoceronte. Então vamos ver. Ele come melancia. Come melancia? Como é que é? É o rinoceronte ou o hipopótamo que não enxerga? É só pelo olfato. Acho que é isso aqui, ó. Acho que não é não. Hã? Acho que é o hipopótamo ainda não. É hipopótamo? Que legal. Não tem boi não, amor. Não tem boi não. 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 Eles estão falando que é goma. Estão achando que é cobo de meia lua, vamos vê-la. Seu nunca ouviu falar. Ele está lá atrás. Quem que você encontrou aí, Sara? Zebra. A zebra. A zebra. Olha. Um filhote, será? Será? Estou. Olha. Eu quero levar ela para casa. Estou tomando café. Estão querendo é todos, né? Olha o lobo. Ele está escondidinho lá, ó. Como que o lobo faz para chamar ele? Não passa alemã, né? Olha lá ele lá. Lobo. É assim que chama o lobo? Lobo? Lobo. Igual o gato. O que é que a chupelzinha já me fazia? Ah. Ah. Agora eu vou brincar. Olha. Ele levantou a cabeça da que você cantou. Olha. Está vindo. Está vindo. Olha. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Fazer um pedaço de bicho. Quem chama aí? Vai lá. Você. Põe a mãozinha lá que vem. Gostou, Zara? Não é o lobo, não. Cai titu. Cai titu. Nunca ouvi falar. Olha, gente. As emas. E tem um tamanduá lá. Será que esse é o tamanduá bandeira? É o tamanduá bandeira. Está ali na placa. Olha. Tamanduá bandeira. Olha ele lá. Olha o tamanho do... Porque ela é a boca dele. Está vendo? Olha. O bico que ele tem. Aí a língua dele enfia lá no formigueiro e puxa todas as formiguinhas que estão lá dentro do formigueiro para poder comer. Come formiga. As emas. Eles vivem juntos. Aqui, olha. Tamanduá bandeira. Zara, quem que apareceu aí agora? É a tartaruga. Tartaruga? Você é o cagado? Cagado de barbixa. Olha lá, olha lá. Tem um monte de filhotinhos, ó. Tem? Onde está vendo os filhotinhos? Dentro da água? Está ali, ó. Ah, está encostado ali fora, lá. Onde? Pegando um bom. Ah, tem um outro ali. Olha ele lá. Vamos aqui. Deixa eu ver. Lá. Parecendo uma pedra ali, a tartaruga. Esse aqui, esse aqui, eu vi. Ela deve ser a mamãe. Ah, lá. As outras lá, gente. Olha lá. Olha. Tem um tanto. A Sara está em uma empolgação, quer sair correndo e me deixa para trás. Não mais. Gente, olha ali dentro da água o tanto que tem. Elas estão só com a cabecinha para fora. Para respirar, né, Gi? Para respirar. Olha o tanto, gente. Uma em cima da outra. Piscou, Gi. Que tantão. Não. Ela piscou. Um tanto. Olha aqui a outra aqui dentro. Tem um tantão. Olha lá. Vai lá mostrar. Os macacos estão balançando. Vamos lá ver? Vamos lá. Olha lá, balançando. Que pulo que deu. Que legal. Olha lá eles brincando, gente. Está brincando. Ah, não, gente. Olha lá. Tem dois. Olha. Que rapidez. Não, que tanto. Esse é o macaco barrigudo. Olha o avestruz. Olha. Tem só um, parece. Olha lá. Olha que passarinho. Que lindo. Daquele passarinho. Olha. Olha. Olha aqui, Sara. Ele tem um tupete. Sim. Olha que legal. Olha lá, zarara lá. Psh, psh. Psh, psh. Psh, psh. Não chama eles, hein? Você está conversando? Você está conversando? Olha esse latinho. Onde? Ali. É ali, ó. Ali. Ali é tão doido. Aqui não. Aqui não. Aqui não, chama ela. Vamos lá. Aquele ali, gente. O grau, grau, grau cordado. Arara vermelha e tadorna. Tadorna. Ferrugem. Nossa, que nome. Eu pensei que era de gesso, que esses dois lá estão mexendo. Tá bom. Aqui, essa aí é o grau, 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 grau cordado. Olha que lindo. Que diferente desse. Olha. Que legal. Ó. Nu que está a mãe de asa. Elas são grandes. Olha que linda. rara, rara. Opa. Arara azul. Olha lá. Olha lá. Que lindas. E açaí para poder comer. Ó. Gavião real. Olha que chique. Tem um aqui. E um ali. Olha a pose dele, ó. Elegante. Ele dançou. Vamos deixar de novo. Ali, Sara, o tamanho aqui. Olha a gara, menina. A Sara toda animada. Olha, Sara. Olha a ave. Olha que linda. Está balançando. Ó. Gente, olha o nome dessa ave. Marianinha. Eles estão aqui falando que é a minha ave, né? Meu nome. É você, né, amor? É eu. Estou falando que é eu. Está tudo extinguido. De treitor. De treitor. O que tu quer dizer com isso? É que é legal. Para. Ah, não. Por que tu quer dizer com isso? Por que tu quer dizer com isso? Não. Por que tu quer dizer com isso? Por que tu quer dizer com isso? Olha lá. Estes aqui tem que ter vários. Olha, tem cada um com um canto diferente. E aí, Alexandrinho? Olha lá, cadê o Alexandrinho? E aí, Alexandrinho? Olha lá no fundo. Mãe, está bem escondidinho. Olha lá no fundo. Bom que esse tem uma casinha ajeitada, né, Mãe? Ah, tudo arrumadinho, cheio de plantas. Não tem vontade de morar aí. Cada coisa que a gente escuta. Isso é criado que eu fiz dia, né? Solta aqui, tá? Olha isso aqui. O que é isso que tem aí? Como que chama? Olha que bonitinho. É um pato. É um pato diferente. Olha. Que legal. Eles querem tudo levar pra casa. Nós vamos ter que montar um zoológico em casa, viu, Fafá? Não. É um pavão. Olha o pavão. Mostra pra nós essas... Mostra pra nós essas asas. Você sai correndo. Olha as plaquinhas. Olha, tem um tanto de pavão. Olha as plaquinhas aqui. Ah, é vários tipos. Tem vários tipos. Aqui. Eu acho que é um chimpanzé, né? E não achou a placa dele? Tá achando que é um chimpanzé. Mas tem que achar a placa dele pra ver. É custou aparecer. A placa tá ali? Cadê a placa? Aqui, ó. Não joga alimentos para o chimpanzé. É que tá ali. Olha, desceu. No, que tamanho. Olha. Jesus. Meu Deus do céu. Bateu a mão no peito. Fez um barulhão. Boa. Cadê ele? O que será que foi? Você tá bravo por quê? O que aconteceu? Será que a Sara ficou com medo? Vai mexendo, mãe. É chimpanzé, amor. É, eu li lá. Ó. Começou de novo. Ó, ele vem. Ele tá fazendo graça. Ele tá fazendo graça. Vocês estão com medo? Ele tá fazendo graça pra gente. Ele quer brincar. O meu mesmo é vem de novo dando espai. Parou. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Você tá fazendo graça com a gente? Servo nobre. Ele tá quietinho lá. Olha o tamanho do chifre dele. Tem uns que querem aparecer, tem uns que não querem aparecer. Esse aqui é o... Orix? Orix. Tem uma cena. Essa é orix. Vamos ver. Esse aí parece aqueles animais que eles comem lá na savana. Aqui esse vídeo da África. Que sai comendo. Olha que os leões saem correndo pra comer. Bonito, viu? Tem um chifre mais legal. Olha o tamanho do chifre dele. Cuí, cuí. Ó. Ele vem. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ó. Ele chegou. Tá vindo. Não olha o tamanho do chifre. Olha. Chegou. Eu chamei ele. Ele veio. Que chifre. Olha que lindo. Olha as listras dele. Nas pernas e no rosto. Parece uma... Uma par de zebra. Que legal. Tá saindo, né? Tá bonito. Bonito mesmo. E elas foram correndo. Ó. Esse é o cervo do Pantanal. Esse não quer vir, não. Psh, psh, psh. Oi. Oi. Dá uma olhadinha pra cá. Ele tá ameaçado de cinto. Deitou. Olha o filhotinho. Será que esse é o cervo? O filhotinho dele? Psh, 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 psh. O filhotinho. Que lindo. Sara, quem você vai mostrar agora? Não sei. Não sabe? Nós estamos indo, eu acho, na jaula do leão. Será que ele está aí? Não é? É a onça. Errou! Onça. Onça parda. Vamos ver quem acha a primeira, hein? Cadê? Ixi. Ali. Olha lá do outro lado, ó. É a foto em ar. Lá é a onça pintada. Ah, aquela é a onça pintada aqui. É a onça parda. A onça parda não está aqui, não. Sumiu! Achamos a onça parda, mas ela está escondendo o sol. Ela está lá escondidinha, levantou a cabeça. Ó, dormiu. Você não viu, não? A onça pintada, ó. Olha que linda. Eu vou pra casa. Quero levar, mamãe. Mamãe, corta a mança. Vem pra casa. Olha que linda. Olha. Se apresente pra gente, onça. Cadê o seu rugido? Escondeu. Onde você está? Caramba a boca do som, hein? Olha a garrafa de pico. Papai. Papai, estou com feijinha. Olha lá o leão. Deve ser pai. Ele está fugindo da gente. Acho que está. Ei, falta aqui no seu leão. Olha, apareceu. Acho que está procurando barulho. Está procurando barulho. Está vindo. Olha. 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 Que lindo. Ele está meio rouco. Está pegando o grado, hein? Olha. Olha que lindo, gente. Eu não vou usar. Tem que sair todo do terreno. Agora ele fez pose pra gente Olha que lindo Sara, o que você achou do leão? O que você achou, Sara, do leão? Ele tá querendo conversar Você tá latindo pra ele, Sara? Agora a gente vai entrar aqui nas cobras Olha, elas estão todas dentro do vidro, né? Mãe, por que você tá batendo aí? Olha, coloridinha Deus é perfeito, né? As cores dela, que lindo Vamos ver se a gente acha mais alguma Aqui dentro Ah, tem uma lá dentro, olha lá dentro Tá com boquinha Tem uma lá dentro da com boquinha Ali tem outra Nossa, elas estão dentro da com boquinha Olha como que elas ficam Elas devem ver em toca Aqui, outra aqui Que tamanho dessa Olha Que legal Essa aqui é a sua subóia Sua subóia Se a gente encontrar ela aqui, né? Encontrei, não Encontrou ela aí? É, ela está muito Olha aqui, olha aqui, olha Olha aqui no palco Tá dando reflexo Olha Vamos ver Essa aqui é a cobra do papagaio Olha aí no galho Cobra do papagaio Vamos ver se a gente encontra ela aqui Nossa, ela está lá em cima Olha Uau Vamos ver agora O que é esse aqui? Aqui não tem nada não Aqui também Não vi Aqui também não tem O que é que você... Ah, uma cobra Essa aqui é a pitombola Ela está lá no canto Olha Ai, que medo Ainda bem que elas estão aqui dentro do vidro Ó Tem uma lá dentro da água Agora, olha essa Gigante Olha Vai pra onde? Final da piscina Final da piscina? Olha Que tamanho Essa é quem? E aí Essa é a pitom Pitom reticulada Credo, que medo Que bonitinho Olha É verdade Ó Que bonitinho delas Está vindo mais Ó Que legal Tem um tanto Vamos ver qual que é essa Essa é a tigre D'água Americana Hum Que tanto Olha Que tanto Ó Que tantão Quem é aí Nossa Que tanto De cobra Essa é a jibóia Essa é a jibóia Olha Júlia Está dando Reflex Ela é mais no frito Olha 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 Nossa Olha 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 Ah Essa era a jibóia Jibóia Agora é a piton reticulada Moça Fecha isso Nossa Nossa Que tamanho Uau Aqui é tanto Você não enxergou as cobras aí não Meu Deus Ai A cara dela Ai Que medo Passado Com medo A porta aberta Olha 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 A dona Qual que é essa Outra Essa é da Amazônia Amazônica Não Eu não quero ficar perto dela Você quer Olha Nossa Olha 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 Tem três aí Enrolado Olha 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 Uau É Vamos ver Aqui Aqui tem mais Ai Ela está lá Lá dentro Olha Ela está lá dentro Olha Lá dentro O tronco Lá no tronco Olha Ela está Marmorizada Essa é chique Ela é marmorizada Ela está bem escondidinha Ela está Embaixo do galho Nossa Essa é um filhotinho Eu quero ver Agora é louco Dragão barbudo Chega para cá para você ver Lá Ele está lá Vai dar um Dois Deixa eu levantar Ai Não está Está muito pesado A área do hipopótamo Olha Olha lá Eles Olha Tem um lá dormindo Olha Aqui ele está comendo 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 Tem jeito não O sono profundo O outro é mais top Não é O que ele está comendo Assim Olha 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 Eu acho que Eu acho que está bravo Ele veio para apresentar Pelo tamanho dele Ele está pequeno Tem que mear com elefante Orelha Nesse Quem vai com orelha dele Devagar e sempre Ele está comendo Entrou No fundo Fica só a carinha lá de fora Olha lá O outro está vindo também Viu um entrar na água Oh Ele está parecendo que ele está querendo morrer Brinta ali para você ver Não vou querer fechar meu pão Olha como ele é lento Vou fazer muito Olha o tamanho da pátula Ele Corre muito Corre muito Está parecendo não Ele tá com um olhinho cheio de gemela. Conseguiu. É doido, parecendo que é bola de parque, de bitela. Quem sabe essa capranha minha? É, tá achando. Minha perna tá doenha pra ir já, ué. Agora a gente chegou aqui nos camelos. Ele tava lá dentro, agora ele apareceu. Ó. Ah, tem a alhama lá. Do outro lado tá a alhama. Ó. Estão lá no fundo. Custando aparecer. Assim nós encerramos nosso passeio no Zólico. Depois a gente vai ver ir no... No shopping? Sim, de boa noite, Zólico. Só não deu pra gente ver o gorila, né, Sarah? Tem sete gorilas. Estavam todos aparecendo e nada deles apareceram. Mas tá bom, né? Tá. Foi bom o passeio no Zólico. Conhecemos um monte de animais, né? Tchau, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.